Olá amigos investidores sejam muito bem-vindos ao canal como investir no exterior se é a sua primeira vez por aqui seja muito bem-vindo pegue uma cadeira fique à vontade clique aí no inscrever-se no like compartilha com um amigo seu e vamos ver então a o fechamento da nossa carteira BPM em raio dividendos do mês de maio então se você também não conhece a carteira te convido a conhecer e percorrer todos os ativos e eu tô colocando lá então é uma carteira focada em dividendos acima de quatro por cento e eu vim colocando ativos nela todos os meses fazendo dólar com chaves então se você também não conhece vem para cá navega aqui nos vídeos tem muito conteúdo bacana para você aprender como investir no exterior bom então vamos deixa eu mudar a tela aqui vamos dar uma olhadinha então como que ficou a nossa carteira agora no mês de maio de 2021 o envio de dinheiro para a corretora então a gente tem aqui ó no dia sete do cinco envies né agora eu tô colocando 105 dólares é bom taxa de câmbio tava cinco e trinta e o final ficou ali em torno de cinco e trinta e nove efetivo total né com as taxas e aqui olha só que interessante a gente tinha 5 e 11 no início né lá eu em dezembro né do ano passado e eu cheguei a enviar tava 5 e 11 no total depois daquela disparada de novo até 5 e 76 e envio agora bateu 539 efetivo total e hoje eu fiz um novo envio e ficou em torno de 5 e 12 eu acho na hora que eu fiz né então a gente vai ter de novo essa barrinha mais aqui será que ela vai romper para baixo dos cinco vamos acompanhar acompanhar nos próximos vídeos da nossa tabela de compra de ativos né então eu não comprei nada em abril na verdade eu tô fazendo tanta coisa tantos movimentos na minha outra casa minha carteira normal nessa daqui é uma carteira que eu trago para vocês se alguém acha aí que não vale a pena investir no exterior com pouco dinheiro então eu trago essa carteira para mostrar para vocês é e aí você chega na conclusão né mas então eu tenho comprado montado uma carteira de specs feito outros movimentos aí acabei não comprando o ativo aqui em abril mas eu fiz uma compra dupla né em maio porque eu já queria comprar velho são que ela tá pagando mais de quatro por cento de dividendos então agora tem o e ti e peça daqui né ela anunciou e a spin-off da ordem mídia fiz um vídeo sobre isso vou deixar o card aqui em cima e agora eu coloquei a velha não são as duas maiores aí nos Estados Unidos então aí a gente vai pegando as duas fatias do 5g né então ainda ainda tem a t-mobile mas essas duas dúvidas aqui são as maiores então tá aqui uma compra dobrada que eu fiz ao invés de comprar os 105 dólares eu comprei 292 dólares e cinquenta então lembrando que a t-d-amery trade ela não vende no fracionário então comprei aqui um número inteiro de ação e deu esse valor aqui e no total já investimos 676 dólares a média do dólar ficou 543 e o total 3673 reais então lembrando né se você acha que não dá para investir com pouco dinheiro tira isso da sua cabeça 50 100 reais 150 200 reais não importa tá então a gente a gente tem aí corretores que não cobram corretagem é eu geralmente recomendo a Avenue porque você tem tudo em português e também você tem dois planos lá um premium e um plano de taxa zero né corretagem dela então você pode comprar esses ativos inclusive no fracionário com taxa com corretagem zero tá bom então aqui na descrição tem um link clica ali para você abrir sua conta e pelo menos testar é o plano premium com 10 corretagens grátis tá legal alguma dúvida bota aqui nos comentários então na venda de ativos não vendi nada né a compra foram duas velhas e agora a gente vem aqui para os dividendos que é a parte mais interessante dessa nossa carteira então olha só tá ficando bonita planilha né quando a gente olha janeiro fevereiro março abril olha abril como é que tá legal quantos dividendos em abril agora é só para forçar a carteira né longo prazo então relaxa economiza porte e vamos ver o resultado mas em maio né é a gente tem aqui ó então a gente que pagou o whitestone rich e a bebê vi se a gente for comparar maio replica fevereiro só que eu vendi né tinha essa nuvem michigan aqui eu acabei vendendo ela aqui ó tá bom então ficou aqui tá em linha com que tava aqui em fevereiro só que de lá para cá eu acrescentei mais cinco e ti e ti com isso né a gente teve agora olha só o aumento aqui no ano os dividendos quanto lá em fevereiro deu sete dólares e 24 agora em maio deu dez dólares e 94 e é isso que a gente busca aumentar os dividendos todos os meses e nesse caso a gente faz uma comparação trimestre a trimestre né no total então deu dez dólares e 94 né totalizando ali 43 reais líquido tá quando a gente converte e aqui tem esse gráfico simples né para a gente ver no ano quanto que foi de pagamento de dividendos e a gente vê e dos seis meses né e cinco meses né tá aqui é o terceiro maior pagamento de dividendos maior do que fevereiro e agora vamos dar uma olhadinha em relação ao ano passado então olha só tem essa planilha aqui essa esse gráfico aqui então em relação ao ano passado né ano passado a gente começou a carteira em janeiro e o primeiro pagamento de dividendos foi em março e agora em maio a gente teve um recebimento de dividendos na hora de 67,22 por cento maior do que maio é de 2000 e opa não para ele desculpa tá bem errado aqui ó vou mudar aqui a célula pronto agora sim com quase igual né então a gente tem aqui um crescimento na hora de 64,37 por cento né em relação ao maio do ano passado então maio do ano passado recebi 26,17 líquido e 43 esse ano tá 2021 e vamos puxar isso aqui para 22 23 24 30 2040 me acompanha aqui para a gente ver onde que vai para o crescimento desses dividendos e a barrinha gráfica aqui vai mostrando então né a diferença diferença entre os os anos né e o mesmo mês depois eu vou atualizar aqui porque é vamos ter uma diferença quando a gente recebe em dólar vai ter uma diferença de reais porque o real vai vai variando né o dólar tá caindo tá bom e vamos voltar então acabamos de ver os dividendos aqui o envio de dinheiro né então mais por cento e cinco dólares recebimento dos dividendos e isso daqui é o quanto a gente tem é para investir vou até investir agora em junho né acumulado mês a mês lembrando que veio desde o ano passado quando eu vendi né vim recebendo dividendos então esse aqui é aquele dinheiro que na hora de comprar um ativo ele eu vou comprar um ativo com o dinheiro já originado lá fora tá bom para o imposto de renda mas não se se preocupe fiquem sempre dentro dos 35 mil reais de venda no ano que mesmo com o lucro você não vai se preocupar com o imposto de renda sobre o ganho de capital e aqui então a gente vai vendo né o proveniente de dólar vai crescendo né então a gente vai recebendo cada vez mais vamos ver isso aqui também para o longo prazo e aqui é o crescimento total da carteira né então a gente observa janeiro fevereiro março abril e maio e a carteira ela só cresceu até agora nesse ano pegando então aqui o gancho de da das porcentagens né da variação do mês de maio vamos lá a gente agora tem 15 eit preço médio tá de 35 e 54 fechou em 29 então a gente está ainda no total com uma queda de 17 por cento ex-mobile uma queda de 5 e lembrando tá eu não comprei muito mais dessas aí porque quando eu comecei a carteira no ano passado antes da pandemia em janeiro eu coloquei mil dólares desse mil dólares já comprei trezentos e pouco de 80 e 300 e pouco de ex-mobile e só depois eu passei a comprar 100 dólares se lá atrás eu tivesse comprado 10 ativos sem dólares de cada aí não teria essa variação tão grande então a gente percebe que a gente de ex-mobile tá em 400 dólares cada uma né e as demais tudo abaixo por isso que eu não tô não comprei mais deles para fazer preço médio para baixo tá tranquilo na carteira que estão pagando as vendas de dividendos que é o que importa é mas quando a gente vem para é PR properties aqui nossa rentabilidade de 85 por cento porque nós compramos ela bem na pandemia a 26 e 50 gosto de lembrar o seguinte aqui ó ela chegou a bater 13 alguma coisa então para quem comprou a 13 alguma coisa já ganhou a 100 por cento quando eu comprei a 26 e 50 e agora ela tá aí fechou em 49 15 e uma rentabilidade de 85 por cento não tá pagando os quatro por cento de dividendos mas se você lembrar porque que eu não vendi porque ela suspendeu ficou aquele negócio vai pagar não vai vai abrir então eu tô aguardando ainda estamos tendo até boas notícias dela e depois eu vou tirar ela da carteira eu tenho ela na minha carteira a carteira normal né eu vou tirar da carteira assim que ela começar a pagar dividendo de novo a gente perceber que vai ficar abaixo de quatro por cento então aqui mera investe aqui a gente tá com 71 por cento de rentabilidade federal realty 48 e franco resource 84 por cento também e também paga excelentes de dividendos 62 por cento para Iron Mountain que a gente comprou no final do ano passado foi um time excelente lembrando eu não sei exatamente a hora de comprar mas como eu vou comprando todos os meses analisando então eu olho e falo assim eu acho que esse daqui tá um pouquinho mais descontado eu vou comprar ele agora e né Às vezes a gente erra como oitide exomobil mas aí né também eu comprei antes da pandemia mas tudo bem e a gente acerta na maioria das vezes ali que os outros eu comprei dentro da pandemia a BBV 9 por cento Whitestone seis e quinze e a WPC WP Carry 9 por cento e agora entrou a Vélez onde eu comprei mas fechou abaixo da minha compra com isso nossa carteira de comprado ali tá em 3.011 dólares e o gráfico tá aqui mostrando que a maior parte é a TIT e exomobil os demais estão ali em linha né a gente tem aqui é 11 por cento de federal rute 8 por cento de APR própria de 7 por cento de PK então a gente tá mais ou menos dentro da ideia né deixa eu ver aqui então se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês não é isso gráfico e tá tudo apresentado aqui então essa daí foi a nossa carteira o fechamento da nossa carteira BPM High Dividend do mês de maio tá legal a BPM indexing depois eu trago para vocês que é focada somente em ETS que eu faço lá na Avenue então lembrando vou deixar aqui um um gancho sobre corretoras tá eu tenho recebido mensagens aí de algumas pessoas dizendo que tá sendo cobrado os 38 dólares daí da TD Ameritrade na hora de uma reorganização então eles chamam de reorganization FII então é uma taxa de reorganização o IAU que é o ETF de ouro né é também teve agora uma reorganização e com isso foi cobrado 38 dólares de quem tem o IAU pela TD Ameritrade toda vez que eu faço uma conversão eu também tô pagando 38 dólares mas aí eu tô ciente que é isso mesmo até porque na Interactive Brokers estão cobrando 300 dólares para fazer essa conversão de Unity para ações e garantias então eu tô usando mas eu já tô considerando fazer uma movimentação dessa carteira BPM High Dividends da TD Ameritrade para a Avenida porque ela não cobre essa taxa e se a gente tá ali colocando é pouco dinheiro todos os meses 38 dólares se a gente multiplicar aí por 5 já tá dando um torno de 200 reais já é um aportezinho né e se a gente tiver três quatro desse no ano em 12 meses isso atrapalha um pouco aí o nosso crescimento a sua carteira já é bem grande né então uns 38 dólares até não vai te fazer tanta diferença assim mas para quem tá iniciando a maioria do nosso público não é fica ruim ficar pagando 38 dólares toda vez que tiver uma reorganização ali no motivo tá bom então comente aqui embaixo se você tem conta na TD Ameritrade se você tem conta na Avenida se você prefere a Avenida ou se você prefere até a Pazfolio eu prefiro a Avenida e se você tá pagando esses 38 dólares aí na reorganização dos ativos que você tem na TD Ameritrade forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo E aí 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 E aí